Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu acho que como são só 10 minutos e a gente já está um pouco esvaziado mas as pessoas ficaram aqui bravamente eu quero evidentemente fazer esse agradecimento de novo ao Renato esse foi um evento que ele tomou várias caras eu participei do início desse sonho parecia ser um sonho meio de uma noite de verão e ele acabou se realizando mesmo foi uma luta incrível tem problemas como todo evento muitas coisas para acontecer então tem essa coisa da agenda mas isso é natural muita gente para falar muitos apoiadores muita gente interessante para falar e saudar também de novo alguns colegas que não puderam participar não puderam vir alguns históricos militantes da redução de danos lembrando do Denis Petuco mas alguns participaram diretamente da feitura do evento Eduardo Schenberg e a Beatriz Labate uma querida amiga que infelizmente não pôde vir do México onde ela é pesquisadora dito isso eu não vou falar exatamente sobre propostas de política de drogas porque eu acho que o Maurides falou um pouco o Cristiano, o Pedro e todos os outros que antecederam e a Angélica com uma perspectiva de redução de danos eu não teria tempo para ficar entrando em detalhes eu prefiro talvez fazer uma análise um pouco como é que a gente consegue pensar que esse debate aqui que tanto nos emociona e tanto nos toca o que a gente tem que pensar nesse chamado antiproibicionismo ou que simplesmente é uma visão menos obscurantista lembrando que a Angélica falou que essa palavra obscurantismo já foi muito dita hoje em dia mas é obscurantismo no sentido de que não há um debate realmente de ideias um debate de opiniões na arena pública por diversos motivos que vão do jornalismo que passam por uma prática estranha de alguns pesquisadores que omitem dados, preferem não revelar tabelas soltam levantamentos nacionais e ficam segurando tabelas para que a gente possa analisar de fato o que acontece só soltam gráficos de pizza então a gente é um desrespeito muitas vezes com pesquisadores que precisam dos dados porque ciência se faz com prova contra prova ciência se faz com múltiplas análises e a gente precisa ter os dados na mão não basta ficar todo pesquisador precisa da imprensa quem é pesquisador sabe disso você precisa pautar os jornalistas também você dá exclusividade para Globo, para Folha para que a sua pesquisa reverbere mas ficar só atrás disso com dados espetaculosos assustando as pessoas como é feito não informando margem de erro de pesquisa porque o problema não é pesquisa as pesquisas não são falsas ninguém está acusando manipulação de pesquisas mas é importante que a gente perceba que pesquisas têm limites principalmente as pesquisas aí eu falo da nossa área nossa que é a pesquisa em ciências sociais e ciências humanas de saúde pesquisas epidemiológicas que dependem de questionário nós sabemos que a amostragem é um processo complicado que precisa ser muito bem explicado para a população trabalhar por exemplo com o número absoluto de usuários de crack estando dentro da margem de erro e ainda fazendo desagregação de dados para regiões e dizendo dois milhões de usuários de crack como se tivéssemos um cadastro desses usuários isso não me parece ser uma prática de pesquisa que possibilite realmente que o debate se aprofunde mas eu queria fazer uma reflexão um pouco também do nosso campo esse preâmbulo eu acho que eu vou estender essa crítica talvez para todos nós o proibicionismo essa maneira de ver as drogas como algo negativo intrinsecamente negativo e que a maneira melhor de tratá-las ou de evitar os problemas é simplesmente proibí-las ele também oferece e aí eu vou recuperar um autor que sempre muito citado mas eu acho que às vezes ele acaba sendo mais citado do que de fato entendido não que eu tenha entendido mas que algumas coisas que ele disse são ser um pouco mais bem pensadas que é o próprio Foucault que orientou a todos nós principalmente o pessoal de saúde mental mas que é essa relação negativa com o poder essa coisa da gente ficar o tempo todo de repente vendo eles proíbem o poder proíbe o poder diz não o poder reprime o proibicionismo ele é eficaz como fonte de poder porque ele é positivo não positivo bem positivo porque ele constrói e ele constrói uma estrutura que se nós quisermos entendê-la até para desconstruí-la nós temos que da nossa parte construir algo no lugar ele se pauta da ideia de que simplesmente ele pode dar a solução ele é ele vende a solução simples então uma das coisas primeira coisa que eu superei para dizer é nós não podemos vender solução simples o problema das drogas não cessará porque o consumo de drogas não cessará nós temos que procurar mecanismos para reduzir os danos que essas drogas podem trazer e não só pelas características farmacológicas pelo padrão de uso mas pelo tempo porque as coisas mudam as drogas mudam as modas mudam as novas drogas irão surgir e a resposta dada classicamente nesses 100 anos de proibicionismo é proíbe ou legaliza então surge uma salva a salvarina da salva salva divinórum salvinorina não é isso Henrique me corrija salvinorina proibida sem nenhum tipo de pesquisa por um puro alarde e nós não sabemos absolutamente nada assim não tem pesquisa tem poucas pesquisas internacionais e nada de pesquisa no Brasil e qual é a resposta? proibição bom se nós não estamos contentes com essa resposta dicotômica e burra a gente tem que pensar na construção de uma outra resposta a salva divinórum provavelmente se de fato o uso crescer como eu já acompanhei pesquisando vendo que você tem um uso adolescente um uso jovem nos Estados Unidos que traz riscos se ele crescer mais as políticas públicas tem que acompanhar a gente tem que mostrar eu acho no campo antiproibicionista que nós não estamos querendo tirar o estado da jogada nós estamos querendo reposicionar o estado na jogada na jogada que eu digo é a jogada das drogas nós queremos posicionar o estado de uma outra forma de uma forma mais inteligente de uma forma mais justa de uma forma não autoritária de uma forma que perceba as diferenças entre as substâncias que é algo básico mas é isso a gente tem que oferecer e não virar como o Pedro disse a gente tem que almejar a regulamentação de todas as substâncias claro eu acho que nós não concebemos que a liberdade sobre o próprio corpo possa ser reprimida mas também por isso a gente tem que pensar então que essas substâncias vão mesmo legalizadas e quando a gente atingir talvez esse objetivo nós que estamos preocupados com a questão das drogas porque os marterra ou esse tipo de discurso demagógico em cima das drogas a última preocupação que eles têm é com a questão das drogas a preocupação que eles têm é voto dinheiro é esse tipo de preocupação que está passando é uma preocupação demagógica mas que é importante que a gente perceba que a preocupação que fortalece não é demagógica a preocupação das pessoas nas ruas pode ser mal informada pode ser o que a gente quiser mas essa não é demagógica as pessoas têm medo esse medo é legítimo nós não somos iluminados também achando que não há problema e as pessoas então são todas cordeirinhos apoiando os marterra a gente tem que entender de onde vem esse medo e mostrar que nós estamos preocupados com as pessoas que usam drogas e com os danos que essas drogas podem trazer esse desentendimento que a gente enfrentou aqui de uma colega da saúde que disse que a gente falou que o crack não pode causar dependência esse tipo de desentendimento eu acho que ele é um pouco fruto do proibicionismo porque é esse debate interditado mas talvez seja um pouco o problema nosso temos que pensar um pouco melhor como comunicar temos que pensar um pouco melhor se a gente está dizendo bem que nós não estamos só desconstruindo algo e aí um pouco a crítica para todos para mim mas também para falas o radicalismo de gabinete a postura utópica de gabinete não nos vai levar a lugar algum na minha opinião bom para mim é isso a questão das drogas se resolve pela legalização todos nós desejamos isso todos nós vamos construir modelos de legalização e vamos construir permanentemente porque se a gente legalizar algumas drogas pode ser até a cannabis a gente não sabe o que vai acontecer com o consumo de cannabis daqui a 50 anos é possível que a gente tenha que rever a política pública rever não no sentido da proibição mas rever no sentido de ponto de venda então vamos pensar eu trouxe dois exemplos sobre isso o álcool é legalizado ninguém quer torná-lo proibido será que ninguém mesmo é uma droga legalizada que nós temos dificuldade de enfrentar por um lado o monopólio de produção capitalista do álcool a gente não consegue limitar a propaganda a gente não consegue enfrentar a questão de pontos de venda a gente não consegue ter a mesma força no debate e olha que esse é um debate que junta proibicionistas e antiproibicionistas muitos de nós defendemos regulamentação de propaganda por quê? porque são poderosos e do outro lado quem diz que não há de novo um movimento pela abstinência que pode nascer de um fundamentalismo que eu nem gosto de chamar de fundamentalismo porque é a palavra de um radicalismo religioso intolerante de uma religião intolerante uma religião que quer que não sabe o lugar do estado e mistura propositalmente estado e sociedade pra buscar uma abstinência forçada como foi a lei seca nós estamos no meio disso e o álcool é legalizado essa tensão não vai passar a gente pode usar o álcool de exemplo pra pensar que quando atingimos esse objetivo utópico da legalização que a gente tem que almejar a batalha vai continuar a batalha diária do desafio do consumo de drogas que pode ser problemática ou não outro só exemplo é a questão da ritalina do metifenidato nós estamos conseguindo enfrentar a questão dessa droga legalizada e prescrita por médicos eu acho que não a gente não consegue por que 10% das crianças americanas com diagnóstico e tomando algumas com 3 em 2 mas chega a 3 doses diárias de manfetamina a questão não é proibir nem a prescrição nem a própria metifenidato mas é há espaço nessa discussão hegemônica sobre isso não há e isso pode essa prática dessa hiperdosagem de anfetaminas em crianças nós não estamos conseguindo debater e levar para as pessoas em volta dos riscos que nós estamos criando com o comportamento dessas crianças e é uma droga legalizada então é um pouco essa essa reflexão breve sobre essa o que a gente pode oferecer como no lugar porque como o que Cosmar Terra Glaze Hoffman as pessoas vão dizer essa turma eles ficam polemizando já foi falado o Aldo falou isso também a turma polemiza no sentido do essa é a turma que diz não diz não a proibição diz não a internação não põe nada não querem cuidar é exatamente o contrário todo mundo aqui tem exatamente a preocupação de ou pela via de entender o consumo de drogas ou a via de entender o uso problemático e todo mundo aqui eu tenho certeza duvido que tem alguém que não perceba que o consumo de psicoativos é fascinante na história da humanidade positivo em diversos aspectos e negativo e trágico em outros aspectos essa outra a turma da demagogia vai dizer que não que a gente só vê um lado a gente precisa deixar mais isso claro e pra encerrar mesmo agora uma reflexão sobre os movimentos a gente tem que ter muito cuidado porque o proibicionismo também se vale um pouco da intolerância ele mistura sociedade e estado eu gosto muito de bater nessa tecla quando alguém diz assim acho álcool horroroso acho maconha uma coisa horrorosa não quero me aproximar de ninguém que usa maconha talvez não seja uma postura que nos agrade mas a gente tem que reconhecer que sociedade se faz assim com tolerância e intolerância e a gente tem que impedir que essa intolerância vire violência mas isso faz parte do jogo social é trágico mas ninguém diz que a vida é justa a vida humana principalmente a nossa história não é justa a gente tem que ir lutando pra que o respeito apareça só que o proibicionismo ele mistura ele diz assim o estado não pode aceitar que as drogas são boas o estado não tem que dizer isso mas eles misturam estado e sociedade a gente às vezes faz isso e eu vou dar um exemplo meu pra encerrar quando a marcha da maconha eu comecei a participar um pouco do movimento São Paulo no início dos anos 2000 o movimento nem acontecia a gente tentava eu ia e participava ali no Ibirapuera juntavam 10 pessoas 20, 30 a polícia tinha mais casos de polícia do que participantes da marcha toda uma repressão teve uma vez que ela foi evidentemente proibida mesmo o deputado Paulo Teixeira teve que soltar junto a polícia um garoto que foi preso umas tensões dessas eu escrevi um artigo pro revista online jurídica a última instância dizendo falando do absurdo o artigo chamava um tapa na democracia tentei fazer um trocadilho com o tapinha mas e no meio do artigo eu criticava o nome da marcha e dizia bom o nome pode ser criticado e aí eu falei com o Sérgio Vidal que não sei se já foi embora se ainda está aí falei com o Júlio falei com o pessoal da marcha pô mas por que esse nome a marcha da maconha pô gente tem que pensar a questão das drogas de uma maneira mais ampla a gente não é maconha peraí é movimento social eu vou pautar o movimento social eu vou dizer o que é antiproibicionismo e o que não é assim o movimento social que vai pra rua a pessoa se expõe pra liderar o movimento e se for só pelo direito de fumar maconha que você faz a marcha da maconha por que isso não é legítimo por que os homossexuais avançaram tanto nas suas pautas e incomodam tanto e produzem esse radicalismo religioso porque expõe os seus desejos expõe a sua vontade não há mal nenhum de alguém fumar maconha e ir pra rua dizer assim eu quero ter esse direito de fumar maconha isso é eu vou concordar com todas as posições do campo antiproibicionista claro que não as regulações o Henrique defende um aparato estatal eu talvez vá por um outro caminho alguns defendem mais cooperativa outros defendem uma mescla pra cada droga a gente vai ter que pensar um modelo como o álcool mesmo mostra mas o purismo a ideia de que assim nós temos que separar as questões e só fortalece na minha opinião o outro lado então era um pouco isso pra gente como está encerrando o congresso pra gente pensar um pouco também do nosso lado como é que a gente precisa comunicar tudo de excelente que a gente viu nesse evento obrigado